Galera, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que hoje tem mini camp de Booyah valendo Codiguin, tá? Se você chegar em 5 Booyah, você leva o Codiguin novo que a Garena mandou pra gente, beleza? Então hoje, cola na nossa live de tarde, tá pessoal? Tô esperando todos vocês, espero que gostem desse vídeo que tá muito top, tamo junto! Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera E dessa vez, tamo trazendo aí aquela sala que eu consigo mexer, né? Que eu consigo fazer várias coisas aí, que é a chamada Mente Mestra Nessa sala eu consigo dropar Danger, inclusive já vou dropar uma aqui, né? Já dropei, opa, dropei errado, dropei e drop, ajudei o menino aqui, ó Acabei dropando um drop aqui, moleque vai pegar como? Frenético Eu consigo dropar Danger, consigo dropar carro, consigo dropar diversas coisas aí, máquina de compra Que mais que a gente segue fazendo nessa sala? Consegue deixar eles com super velocidade, com baixa velocidade Inclusive, eu já vou deixar eles aqui, ó, todo mundo com baixa velocidade aí, pessoal Que é pra eles não tretar no primeiro gás Primeiro gás aí eles vão andar todo cagadinho, né? Estão tentando correr aí, não conseguem, porque eu deixei a velocidade bem devagarinha, né? E eles vão ter que lutear aí na moral, não pode tretar no primeiro gás aí, ó Então isso aqui é a punição Até eles conseguirem, até passar o tempo aqui, né pessoal? Então galera, ó, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sino Todos os dias tem vídeo, se vocês quiserem participar, entra no meu Discord Vou deixar o Discord aí na descrição desse vídeo Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ter que esperar aí 20 segundos pra eles voltarem ao normal É a puniçãozinha aí O outro aqui já pegou Barret Ó, o Italuzinho puxou uma Barret aqui naquele pique Mas pode jogar de Barret, tá? Não tem problema Tá valendo tudo aqui, tá pessoal? Tá valendo tudo Eu quero ver quem é o melhor Que vai conseguir sobreviver Deixa eu ver se tem alguém que matou alguém Ô William, você não joga mais, hein William? Eu falei que no primeiro gás não podia matar E o senhor matou o pistoleiro aí Acabou aniquilando o Drax Eu avisei pra eles que não podia tretar, pessoal No primeiro gás E o coisa acabou tretando, né? Então deixa eu tirar aqui a velocidade Agora eu vou deixar, pessoal Vocês com super pulo Beleza? Agora vocês estão com super pulo aí E vou dropar uma Dungeon, né, pessoal? Vou dropar uma Dungeon aqui Em cima de alguém que esteja camperando Vamos dar aquela olhada Se tem alguém camperando Se tem alguém querendo pegar o Buia É, parece que tá todo mundo aí Dando uma luteada Ninguém com medo de jogar Né? Mas eu acho que eu vou dropar a Dungeon Aqui pra cima da área azul, mano Em cima do... Em cima do Bob Corre, Bob Olha, o moleque tá com a moto do lado Olha Tem uma motinha ali pra salvar ele Ou ele pode entrar dentro das casas, né? Então tá ali o William Dentro da casinha Pistoleiro matou antes da hora Galera, ó Assim que bater o primeiro gás Vocês já podem começar A tretar Beleza? Esse aí é o tempo pra vocês Ficar full power aí Pra não dizer que não deu tempo Nem de lutear Vocês tem esse tempo da... Da Dungeon Da safe, né? De fechar Vou dropar mais Dungeon, mano Vou dropar mais Dungeon Quero ver a estrago, mano Dropei em cima aqui do Monster O Dog vai pegar aquele upador de colete Vai ficar colete 4 Capa 3 Ave Maria Tá blindadão aqui o Dog, hein, rapaziada Que aí quiser subir no morro Deixa eu ver se já dá pra dropar mais uma Dungeon Ó, já dá pra dropar mais uma Dropar aqui na pack Na pack sempre tem camarada escondido Né? Ó o outro aqui, ó Dentro do celeiro Tem um dentro do celeiro O casinha tá ali subindo pra safe Agora sim Agora vai começar a ficar bonito, pessoal 3 Dungeon Uma Dungeon é a natural, né? Ó, vamos pra quarta Dungeon, né, pessoal 4 Dungeon no mapa Uma natural e 3 colocada por mim aí, ó Vamos ver o que dá pra gente dropar aqui, ó Dá pra gente fazer um estraguinho aqui, ó Com esse... Com esse drone, né, pessoal? Vamos tacar o drone mais ou menos aqui, ó Que é pra cagoetar uma galera Se bem que não deve ter ninguém ali na Factory, mano Vou dropar mais drone, mano Dropar mais drone Que é agora que vai começar a baixaria, pessoal Na verdade, eu vou fazer o seguinte, galera, ó Eu vou deixar todo mundo aqui novamente Com velocidade Deixar com super velocidade, tá, pessoal? Pronto Agora vocês estão correndo igual O Papalego aí E vou dropar Mais um Ixi, vai ter treta aqui Vai ter treta aqui LCzinho já tá na treta Dropei aqui O drone Tem gente aqui em cima da casa L Lá vai LCzinho Deu muito capa Meu Deus do céu Ih Eu acho que é o... Eu acho que é o Moreninho, hein, mano Ou é o Raipado Ixi, ave maria Botou pra voar Matou o Raipado Caraca, o Raipado usa o mesmo cabelinho do Moreninho, velho Eu sabia que era o Raipado, mano Eu tava na mente aqui do cabelinho Ó o Bob Bob, puxou capa boa, Bob Matou o Fla Matou o Fla Agora eu vou continuar adorpando, né, pessoal? Não pode parar, mano Agora uma Danger aqui Caraca, tem três drones, mano Tem três drones ali caguetando Onde eles estão Velocidade tá muito rápida, mano Vou deixar aqui 75% agora Nem tão rápida Nem tão devagar Agora vocês estão... É como se vocês estivessem sem a Kelly, pessoal Agora é como se vocês estivessem Normalzinho aí Sem a Kelly Um pouquinho... Um pouquinho menos, né? Caraca, essa velocidade é cansada, hein? Dropar uma Danger aqui Ajudar o Frost, né? Porque eu vou tacar a moto Quer dizer, o da moto já foi embora, mano Mano, eu quero fazer estraga agora, pessoal Vou dropar Um carro monstro Dropar um carro monstro bem aqui Vamos ver quem vai ter a coragem de usar o carro monstro aí, ó Sobraram 12, rapaziada Sobraram 12 12 pessoas vivas aqui O outro ali tá dentro do gás O gás tá muito forte, pessoal Esse gás aí Ele é agressivo, hein, LCzinho Queria falar, não? Vou te dar uma ajuda, ô LCzinho Vou te dar uma ajuda aí pra você escapar do gás Mete o pé do gás, ô lenda Mete o pé do gás aí A galera que tá próxima do gás aí Né? Mas cuidado com a Danger, meu querido Cuidado com a Danger Olha a Danger, meu parceiro Vai ter que correr do gás consciente, mano Se ficar dentro da casa, você vai morrer, bicho Porque o gás é muito forte Ó, pegou garagenzinha Deixa eu ver quantos segundos faltam Pra eu deixar a velocidade normal Mano, agora eu quero deixar a velocidade normal Onde que deixa a velocidade normal? Será que é aqui? Será que acabou o tempo e já fica com a velocidade normal? Ativar munição infinita Vixe, agora é X1, é? Vou ativar munição infinita Desligar o tempo de recarga das habilidades Mano, agora vai ser X1, rapaziada Daqui 10 segundos Daqui 10 segundos o pai ativa aí munição infinita Pronto Munição infinita ativada Ó, o menino ali tá com o quê? Tá com o negocinho na mão Lá vai o Brian Brian dentro da casa O Bob morreu Pumano Nossa senhora A Sniper cantando Lá vai o William Gelinho Hum, agora ficou pequenininho Pessoal, 11 pessoas aí A safe pequena Vai o William Aquela bangada Aquela bangada Lá vai o William Temperou Olha a bomba, moço 170 170 Arruchou A blocada A blocada Boa, William Boa Sobraram 10, mano Sobraram 10 Mas eu vou começar a pelar agora, hein, pessoal Agora o papai vai começar a dar aquela pelada de cria Já meti uma dungeon Mano, vou meter dungeon, rapaziada Agora é a hora que vocês gostam, né, mano? A hora que vocês gostam é essa aqui, ó Tacar uma dungeon Tacar mais uma dungeon aqui, ó Pimba Mais uma Eu podia tacar Eu podia tacar drone, né? Pra dar uma caguetada no esconderijo da galera Acho que eu vou tacar um drone, pessoal Tacar um drone aqui bem no meio da última safe Que aí Eu quero ver, fi Toma o dronezinho aí, ó Agora aparece gente, hein Agora aparece gente, ó Apareceu um monte ali, ó Só que a dungeon vai atrapalhar, mano Acho que eu vou deixar a dungeon sumir Vou tacar só drone, mano Tacar mais um drone aqui, ó Pimba Pra caguetar mesmo Caguetando o posicionamento da galera Ih Caguetou a menininha Mano, Max Mano, Max Tá só a Baobau tá cantando ali, mano Mas não vai com muita sede ao pote não, hein, tropa Vai com muita sede ao pote não Que a velocidade diminuiu Mano, Max E o outro na mínima velocidade no X1 Ah, o som do cabelo de gelo Olha a pedra Eita miséria Agora tá todo mundo devagarinho aí E eu vou tacar Eu tô aprontando com a galera, hein, mano O pai tá aprontando com geral aqui, véi Tacar mais um aqui Uma dungeon Nossa, a velocidade da rapaziada Tá lascado, tá lascado Agora, pessoal Eu vou Acho que eu vou tacar Acho que eu vou deixar a velocidade Não, vou aumentar o super pulo aí Vou aumentar o super pulo daqui a pouco e desativar a munição infinita aí Porque senão vai virar bagunça, véi Eita miséria 3 segundos Sobrou 4 Sobrou 4 Sobrou 4 Votei Agora vocês estão com a velocidade um pouquinho maior Mas não esquece da dungeon, hein, galera Não esqueçam da dungeon Porque a dungeon é perigosíssima Última safe, rapaziada Sobraram 3 Sobraram o Kazin LCzinho E o Dogi Ih, tá tomando Dogi tá tomando muito Kazin meteu a bangada Tomou Caraca, só capa, mano Kazin tomou de baobau Kazin deve tá sem gelo Ih, ó o outro Outro pulou Outro pulou Ih, acho que Kazin vai morrer, hein, mano Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ih, Kazin matou, moleque Opa, quase que eu fiz cagada aqui, ó Bom, vou tacar Agora só sobrou 2, mano Vamos pra dungeon, né Meter a última dungeon da partida X1 Kazin Contra o Do O LCzinho, mano Kazin versus LCzinho Vamos ver quem vai ganhar Ih, momentos finais Segurou o dedo no Kazin Kazin vai morrer de novo Kazin perdeu de novo Ele perdeu a A ultrassala e perdeu de novo Então é isso aí, pessoal Se gostaram, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal E vem pra live, tá, pessoal Todo dia na Bigo Não esquece, pessoal Coloca pra despertar aí de tarde Live do Bim lá na Bigo Várias salas pra vocês, beleza? Tamo junto, valeu, falou Fui!